Eu diria que a FGV tem até aquela dupla, tradição com inovação. A FGV fala muito isso e eu acho que é a marca da FGV. Ela tem o peso de ser uma instituição histórica, com grandes professores, uma sede maravilhosa e com uma preocupação também acadêmica muito forte, o prestígio da academia. Mas, por outro lado, olhado para mim por esse olhar de mercado, esse olhar de inovação, olhar de trazer coisas novas.